pra você ver, a gente, quando começou a guerra na Ucrânia, na Ucrânia tem base da Jocum, tem muitas bases na Jocum na Romênia tem, não existia uma base na Polônia e todo mundo fugia da Ucrânia pela Polônia, né pra chegar na Alemanha coisa interessante na Alemanha é que a Alemanha é destino é o primeiro destino é o desejo, da lista de desejos dos refugiados, é vir pra Alemanha porque o país o país tem uma economia muito boa e o país precisa de mão de obra, qualificada e o estrangeiro ele vem pra cá e ele recebe apoio do governo pra se qualificar então ele recebe moradia dinheiro pra se alimentar curso de alemão que é caríssimo e depois ele vai pro job center pra ser encaminhado pra um trabalho e o visto é de no mínimo dois anos, então assim é uma baita de uma oportunidade então tem muita gente pra cá e a Jocum ela acabou que abriu uma base na Polônia depois disso, né vindo essa necessidade já havia ministérios lá mas nunca como base estabelecida e é uma brasileira que lidera a Rebeca eu acho que ela já esteve aqui com vocês sim a Rebeca fez até de aqui nesta base pra você ter uma ideia então assim a Jocum ela é uma agência missionária realmente ela tá em praticamente todos os países que eu imagino eu tenho um jocumeiro lá quando não tá como base tá como um mistério né a gente tem países fechados também, né tem mistérios da Jocum em países fechados em países que não podem entrar nem sequer pregar o evangelho a gente tem gente lá e é é uma grande família, né é uma grande família é e todos que vêm pra cá a gente tem normalmente vem como visto de estudante porque vem pra fazer uma escola alguma coisa assim ou vem como visto de turista porque vem fazer um prático da escola fora, né porque a Jocum o que acontece pra você ela oferece um curso de missões né de seis meses que são praticamente quase quatro meses ali de teoria com aulas de diversos professores de diversos países do mundo, né com missionários experientes que estão no campo dão aula nisso e depois você tem um período de quarenta e cinco dias ali de prático pra você colocar realmente em prática então tem gente que vai pro sertão pra ribeirinhos, né quilombolas e tem gente que vem pra Europa e foi o meu caso a gente veio pra Europa né e viemos servir em outra base da Jocum então o legal de nós termos base em vários países é que a gente possibilita que pessoas venham experimentar missões conosco que já estamos fazendo missões e qual é o vício então que a maioria dos jocumeiros consegue então quando eles vêm pra cá como como estudante de uma escola que é chamada escola de discipulado de treinamento que é a ETED eles vêm com o visto de de turismo porque são três meses né eles não vão passar três meses só passam quarenta dias ok né mas o visto de turista vale a gente salientar aqui você sabe mais o pessoal que tá assistindo talvez não você não precisa tirar um visto prévio pra entrar na Europa mas você tem o visto quando você chega na Europa mas você só recebe esse carinho se você tiver passagem de ida e volta seguro de saúde tudo contratado seguro viagem contratado né então não é fácil vir não né e tem gente que vem então vem como aluno né passa esse tempo e volta mas quando a gente vem pra ser obreiro nós ouvimos Deus e fala Deus fala ó você vem e eu quero que você fique como foi o nosso caso quando nós voltamos nós voltamos com esse visto de novo de turista mas aqui na base nós aplicamos fazemos uma aplicação e se a base aí a base vai orar os líderes oram e tal se eles aceitam ou não a gente como obreiros eles como organização na na no país né são é uma ONG eles tem é eles solicitam o visto pra gente de missionário ou voluntário ok e aí é tudo tudo legalizado ninguém tá aqui legal né não pode né porque senão a organização perde até o credenciamento dela é um visto de de missionário visto religioso isso o meu eu fui o primeiro a receber esse visto o religioso mesmo que a gente então até então o estado da Turinja não tinha visto religioso só tinha o visto voluntário a base só pedia visto de voluntário e renovava cada ano eu fui o primeiro a receber o visto religioso e renovado a cada dois anos agora a gente já tem quantas bases da Jocum tem aí na Alemanha na Alemanha se eu não me engano a gente tem umas doze doze bases é nossa eu pensei que você ia dizer umas três nada tem doze bases então na Alemanha inteira tem a gente tem ó vou falar Berlim Heinchen Bad Blankenburg lá embaixo na Bavária nós temos a de Hulak que é a mais mais antiga é um castelo nós temos em Colônia nós temos em Düsseldorf nós temos em Frankfurt tem lá pra cima também não sei se em Hamburgo também tem um eu mas eu eu Obrigado.